E fala rapaziada, mais um vídeo aqui, rapaziada é o seguinte, acabei de chegar em casa aqui e meu amigo palmeirense me enchendo o saco toda hora falando Matheus Wendrick fez um golaço, Matheus Wendrick tá destruindo, não sei o que, faz um vídeo, faz um vídeo então aqui estou eu para reagir ao jogo do Wendrick hoje, ao jogo do Palmeiras que ganhou do Atlético Paranaense o Brasileirão Sub-20, eu não pude assistir a partida, então eu vou reagir com vocês aqui aos melhores momentos e eu estou curioso para ver o que esse garoto especial aprontou hoje então já vem chegando, se você é novo aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, cara se inscreva, faça parte da Família Conexão Fla Norte e nos ajude a chegar a nossa meta aí de 16 mil inscritos, o seu like e a sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento eu tenho certeza que você, palmeirense, qualquer time que você torce, você é muito bem-vindo aqui nesse canal certo? Então, sem mais enrolações, vamos direto para a partida que é o que interessa, vamos lá Matheus Wendrick, que isso, olha o chute, nada demais chutou de primeira mesmo, o goleiro só encaixou olha o Endrick, camisa nova, hein que isso, bateu, bateu meio caindo ali, né mano, mas já mostrou aí, olha só, rápido, já foi para cima da marcação sem medo e bateu mesmo caindo, hein nossa, que isso, defesa do goleiro voltou aí a bola entrou, não teve jeito, velho e o goleiro operou o milagre, mas no rebote, o Palmeiras vai lá e abriu o placar tá maluco, o goleiro ainda foi bem na bola ali Pedro Lima, 1x0 o Palmeiras, concluiu muito bem ali ainda o goleiro quase que conseguiu pegar na segunda, hein, se ele pegasse era ídolo, não tem jeito mas aí o Ender chegou aqui no centro da área, tenta de primeira ao Kevin, agora acaba subindo nossa, que isso aí o Endrick, boa jogada, grande bate o coração que isso, cara mano do céu, foi uma chaleirinha de chapéu tá maluco, meu filho, tá maluco, Endrick, o cara tem família, o cara nem subiu profissional ainda o cara tem família, cara, pra que fazer, caraca, pra que fazer isso, filho mano, chaleirinha, chapéuzinho, já emendou de primeira, foda-se, que golaço o goleiro tava um pouco adiantado, mas mesmo assim, foi um golaço absurdo rãíssimo um toque de cabeça e mais o gol cara, o que esse moleque tá fazendo, hein, mano será que ele sobe? Eu acho que ele sobe ano que vem pro profissional, né, mano na moral, o que o Palmeiras vai fazer de dinheiro com esse moleque não tá escrito, mano, não tá escrito, velho, não tá escrito é uma transferência pique Vinícius Júnior quando saiu do Flamengo, mano é, vai ser dinheiro no arrodo desse moleque e a gente tá precisando, né, mano o jogo segue rolando, mas a gente tá precisando de garotos como ele, mano o futebol brasileiro precisa muito, essa geração nova precisa de jogadores como ele e o cara é muito novo ainda, velho, muito novo muita lenha pra queimar ainda ó, acho que de novo defendeu o goleiro rebote bateu? aí não teve jeito aí não teve jeito na bochecha da rede olha, ainda teve a frieza de cortar um, dois e bateu bateu bem demais aí, Juninho cortou um, cortou dois e bateu sem medo na parede aí da rede e amanhã esse confronto vai se repetir, hein amanhã é Palmeiras e Atlético Paranaense na Libertadores você verá aqui também e agora que bola que é isso e mais um gol e tome mais gol olha só a bola caraca, a bola enfiada ali foi absurda Mikael, né, mano, o garoto ali o camisa 8 eu não conheço muito, mas ele é bom de bola também pelo que eu vi ele é bom de bola também enfiou ali um bom gol mais um belo gol poucos tempos, vários gols, né, mano é assim que é legal, né, mano é assim que é legal que isso, cruzamento? e meu Deus e deu certo, velho e deu certo o cruzamento parecia que não ia dar em nada mas a bola atravessou o campo um chute mascado e que coisa de maluco, hein, cara e que coisa de maluco 4x2 38 do primeiro tempo será que ainda vai sair mais um agora, ainda? aí, agora quis fazer o golaço, né mas aí se desequilibrou mas se ele pega na bola direitinho ali, tá rapaz, ele cobriu o goleiro, hein o goleiro tá muito adiantado ih o que é isso? outro? aí, aí, tirou bem ali a zaga olha só o cruzamento o que é isso? pra fora olha só e vem mais e vem mais agora Atlético a bola foi por rir pela rede da de fora jogo bom, hein, cara jogo bom jogo bom no sub-20 aí muito movimentado cheio de gols assim que é legal, mano assim que é da hora jogo com bastante gols olha só que isso? caramba, vou ver essa bola lá dentro, filho olha só que bola eita olha só pênalti mesmo, hein pênalti em cima do Henrique olha só pra você ver, né, mano ele já toca na bola já atirando no goleiro esperto já atirando no goleiro justamente pra buscar um contato pra acabar o pênalti e conseguiu, mano pênalti, claro aí o goleiro impossibilitou entrar dele o Vin Diesel, né o da Deep Web, né que não é aquele Vin Diesel que a gente tá acostumado a ver e vem mais e quase que o goleiro pegou ainda, hein, cara quase que o goleiro pegou mas aí a bola entrou, mano destaque, claro o Henrique conseguiu tirar do goleiro na enorme categoria ali e 5x2, rapaziada pra fechar aí o vídeo 5x2, na moral que jogo bom, hein, mano que jogo bom o Sub-20 muitas vezes tem jogos bons assim e o Henrique aí destruindo golaço absurdo e é isso, mano na moral esse garoto aí vai dar um dinheiro absurdo pro Palmeiras e eu tenho certeza aí, mano tá caminhando, né eu espero que ele tenha a cabeça boa siga a carreira dele com um bom planejamento porque o Brasil precisa de garotos como ele é uma joia que tá surgindo então eu tenho certeza que essa geração aí precisa e necessita de um cara como ele e eu espero de coração mesmo que ele evolua no futebol espero que saia do Palmeiras o quanto antes pra surgir lá fora pra explodir lá fora mais ainda mas enfim de coração espero que ele siga muito bem na carreira dele e ajude muito o Brasil porque nós precisamos é isso muito obrigado a você que ficou comigo aqui até no final do vídeo um forte abraço a todos tamo junto até a próxima se inscreve no canal parceiro tamo junto beijo valeu